Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários que aqui trazem uma petição para desunir ou para reverter a União de Freguesias de São Mamédia Infesta e da Senhora da Hora, que, como todos sabemos, foi feita na última reforma das freguesias. Eu creio que, quanto aos resultados, eles já estão mais ou menos estabelecidos, porque pela mão do Bloco Central, do PS e do PSD, a reforma das freguesias já foi revertida e, portanto, o que é natural é que estas freguesias que desejem voltar à sua condição inicial o possam fazer. Mas eu gostava de deixar clara a minha opinião, até porque aquilo que percebo deste debate é que vai haver autárquicas e há muita vontade de iniciar a caça ao voto. E eu acho que vale a pena nós hoje perguntarmos para que servem as freguesias e qual é o objetivo das freguesias. Porque muitos aqui falaram da reforma das freguesias, todos para atacarem, inclusive é o partido que foi seu autor, ou um dos seus coautores. Agora, ninguém aqui se perguntou porquê que a reforma das freguesias nunca foi terminada. Porque a reforma das freguesias pressupunha a criação de escala e pressupunha mais competências para as freguesias. E o PS, que imediatamente quis reverter isso, surpreendentemente com o apoio do PSD, boicotaram esta reforma das freguesias e é assim que nós vamos voltar a ter freguesias que permitem aos senhores deputados, em cada um destes locais, fazer grandes discursos, mas que senhoras e senhores deputados não servem às populações. Enquanto nós não estivemos e formos capazes de discutir descentralização, percebendo que os meios têm que sair do Estado Central e passar para as câmaras e das câmaras para as freguesias, e que sem isso não vale de nada estar a constituir corpos, que pouco mais são do que lojas do cidadão, e que não prestam o serviço que têm que prestar às populações, enquanto não houver capacidade de discutir este assunto de frente, aquilo que vamos estar a discutir é a criação de cargos políticos a nível da freguesia e, pura e simplesmente, a não resolver o problema das populações. E é isso que é lamentável que tenha acontecido nesta reforma. Muito obrigada.